Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, fazendo um tour, hoje aqui na cidade de Bastos, estamos chegando aqui na cidade de Bastos, estamos chegando aqui na cidade de Bastos, Bastos, a capital do ovo, tem festas aqui muito grandes, a capital do ovo aqui no interior de São Paulo, vou ser fazendo um tour comigo hoje sábado, estamos aqui na cidade de Bastos, no interior de São Paulo, 2021, primeira filmagem aqui na cidade de Bastos, agradeço a todos vocês que estão deixando like, deixando comentário, fazendo um tour aqui na cidade de Bastos, e aí 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 Sábado. Sábado. Vamos fazer um tour aqui pela cidade de Bassas. Sábado. 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 Se inscreva no canal. 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 Se você quer novo no canal, chegou aqui agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber os novos vídeos. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se inscreva no canal. Conhecendo aí mais uma cidade do interior de São Paulo. Bastos fica logo depois da cidade de Bastos. Você vai conhecer Bastos. Bastos, Tupã e Iacri. Aí você pega a direita para a cidade de Bastos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É o terminal rodoviário aqui de frente. Aqui está o terminal rodoviário. A cidade de Bastos. Terminal rodoviário Kisukimunivá. Então fizemos um pequeno tour aqui na cidade de Bastos.